E aí, gente boa! Salve, salve! Homem do verdadeiro Deus, líder da nação de Israel, mediador do pacto da lei, profeta, juiz, comandante, historiador e escritor. Estou falando de um estatístico do Antigo Testamento, Moisés. É isso mesmo que vocês ouviram. Moisés foi um dos primeiros estatísticos da humanidade. Bem, mas vocês poderiam estar se perguntando, por que esse cara está falando isso? Qual a ligação de Moisés com a estatística? Se realmente isso é verdade, me prove! Eu sou Anderão Miranda e convido você para conversarmos sobre este tema aqui no canal Teorema das Coisas. Aproveite, se inscreva no canal e curta o vídeo deixando o seu like. Para constatarmos a afirmação no início deste vídeo, que Moisés foi um dos primeiros estatísticos da humanidade, citarei para vocês o capítulo 1 do 4º livro do Antigo Testamento, chamado de Números, que diz assim, No segundo ano, após a saída dos filhos de Israel do Egito, no primeiro dia do segundo mês, falou o Senhor a Moisés, no deserto de Sinai, na tenda da congregação, dizendo, Levantai o censo de toda a congregação dos filhos de Israel, segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, contando todos os homens, nominalmente, cabeça por cabeça, da idade de vinte anos para cima, todos os capazes de sair à guerra em Israel. A esse contarei, segundo a seus exércitos, tu e Arão. De cada tribo, vos assistirás um homem que seja cabeça da casa de seus pais. E aí, ficou alguma dúvida da missão de Moisés posta por Deus neste trecho bíblico? Reforçando a afirmação que falamos, que Moisés foi um dos primeiros estatísticos da humanidade, podemos ver que, neste capítulo bíblico, Números, que aliás, indica-se passagem, é um capítulo bastante matemático, Deus ordena a Moisés que fizesse um levantamento do recenseamento do povo de Israel, a fim que pudesse saber destes quantos estariam aptos a guerrear e ir rumo à terra prometida. Por ora, Moisés cumpriu a missão divina e fez um levantamento de 603.550 homens, acima de 20 anos aptos a guerrear, conforme as exigências divinas postadas no trecho. Contudo, não podemos dizer que Moisés foi o criador da ciência estatística, pois esta surge milênios antes antes de Cristo e até mesmo antes de Moisés, sendo no início apenas uma simples compilação de números. Ou seja, a história nos conta que, há cerca de 3.000 ou 5.000 anos antes de Cristo, já se fazia censos na Babilônia, na China e no próprio Egito, a terra em que nasceu Moisés, por volta do ano de 1500 a 1600 antes de Cristo. Com esse contexto épico e histórico sobre estatística, convido a todos para acompanhar este vídeo, na qual trataremos, além da sua origem, a importância e a aplicabilidade dessa ciência desde os primórdios históricos da humanidade até os dias atuais, na qual a vemos como um conteúdo, área científica, que é bastante usada atualmente em nosso cotidiano. Seja ela para analisar e interpretar informações, dados numéricos ou não, mas essa ciência consegue tabular, apresentar gráficos e dar uma leitura e tratamento nas diversas informações coletadas, sejam elas por meio de pessoas ou de pesquisas com objetos, dados e coisas. Isso é estatística. Estatística vem do latim status e significa estado, e ela veio da antiguidade como já afirmamos anteriormente. Entretanto, o significado de estado já é bem mais moderno e direcionado aos governos de nações que a utilizavam para controlar suas riquezas e aumento da população, com a finalidade de gerenciar um controle militar e tributário. Apesar das primeiras noções de estatística terem aparecido muito tempo antes de Cristo, foi somente no século XVIII que o termo estatística se instituiu por sugestão do alemão, Akenau, jurista e historiador que atribuiu a estatística a um caráter científico, considerando-a um conjunto de elementos socioeconômicos e políticos nos quais se assenta o estado. No século XIX, destaca-se um personagem chamado Carl Persson. Ele foi fundador do primeiro departamento universitário dedicado à estatística aplicada, departamento de estatística aplicada na University College London, em 1911, tornando-a uma disciplina científica independente e integrando-a com várias áreas do conhecimento. Atualmente, podemos definir estatística como uma ciência que faz análise de dados. Além desses dois personagens da história de estatística, houveram outros personagens que contribuíram de forma intensa para o desenvolvimento da ciência. Para que este vídeo não fique muito longo, e caso vocês queiram um detalhamento maior desses personagens e das suas contribuições para a ciência, manifeste seu interesse aqui nos comentários, que faremos um outro vídeo com apenas estes personagens. Várias são as áreas do conhecimento que utilizam a estatística em seus estudos, seja na área da saúde, como a bioestatística, na área da psicologia, com estudos e dados baseados no comportamento humano, nos estudos jurídicos, com as possíveis interpretações de uma prova criminal, seja na educação, em concursos, com índice de aprovação e classificação em exames vestibulares, e em diversos institutos de base estatística, sejam elas demográficas, eleitorais, populacionais, etc. Essa gama de infinidade de uso da estatística nas áreas do conhecimento fez com que a estatística fosse utilizada como a ciência na matriz curricular de diversos cursos do ensino superior, pois as pesquisas científicas desenvolvidas nas universidades, muitas vezes e quase sempre, utilizam-se dos métodos estatísticos para a conclusão de suas teses. A importância de conhecer estatística e seus métodos o tornam úteis na solução de problemas que enfrentamos no cotidiano, na análise de situações e tomadas de decisões. As pessoas sempre utilizam a estatística, mesmo de maneira informal, ou sem conhecimento profundo da ciência, principalmente quando tem que dividir uma certa situação ou resolver algum problema do cotidiano. Vou citar para vocês três situações. Suponha que você esteja planejando ir à praia neste domingo. Entretanto, as condições para que se consolide seu plano dependerá das condições climáticas, ou seja, só vai dar praia se não chover. E para isso, você recorre ao sistema meteorológico, para saber a previsão do tempo. E aí, cabum! Essa previsão é baseada em método estatístico e probabilístico, e com certeza a sua confiabilidade nessa previsão chega perto de 100% de certeza e confiança na previsão, se não for mesmo os totais 100% de confiabilidade. Um outro exemplo. Suponha que você esteja comprando um certo produto, que possui diversas marcas e preços diferenciados, com vantagens e desvantagens, também diferentes em cada uma marca da outra. E agora, que produto escolher? Certamente, seria o que tivesse mais vantagem com menor custo. Entretanto, a solução talvez não seja tão óbvia, pois alguns produtos podem apresentar um tempo de garantia muito superior ao outro, sendo assim as múltiplas opções para você escolher esse produto. Uma outra situação bastante comum é na apresentação de informações, que muitas vezes influenciam de forma direta ou indireta a escolha do consumidor ou do cidadão. Está nas informações midiáticas, ou seja, nas informações sobre processos eleitorais, no crescimento de uma epidemia, no uso de agrotóxicos ou de pesticidas, na agricultura, são situações que podem apresentar e ser deturpadas pelos apresentadores, dependendo da intencionalidade do objetivo a ser alcançado. Entretanto, os dados manipulados de boa ou má-fé se constituem os dados obtidos por método estatístico. Em breve faremos um vídeo que tratará de situações exclusivas como essas. Quando você aprende estatística, você passa a entender o mundo de outra forma. Quando você se baseia em dados, você começa a entender o significado mais profundo das coisas, que podem ser explicadas por meio de números. Você passa a questionar mais os fatos. Poderíamos passar horas aqui a conversar sobre estatística, e não teríamos assunto a se esgotar sobre este tema, pois ele é fascinante na vida humana e nas coisas que nos rodeiam. Mas, sem querer me delungar por mais tempo, deixo uma reflexão de Goethe na completude da frase de Platão. Platão fala que os números governam o mundo. Há quem diga que esta frase não é de Platão, e sim de Pitágoras. Enfim, esta seria uma discussão para um outro vídeo. Mas a reflexão de Goethe é a seguinte. Já foi dito que os números governam o mundo. Não sei, mas tenho certeza de que os números nos mostram se ele está sendo bem ou mal governado. Então, se interessou? Gostaram do vídeo? Que achado da estatística? E a frase de Goethe, o que te fez pensar? Reflita sobre ela e deixe aqui nos comentários a sua opinião. Garanto que responderei e estarei atento a todas elas. Não perca tempo, aproveite, se inscreva no canal, compartilhe e deixe suas críticas e sugestões. Saudações aritméticas! Até mais!